Olá, hoje o Vitória Fashion começou um pouquinho mais tarde, mudança que vai continuar até que acabe a propaganda eleitoral. Então a partir deste fim de semana, os nossos horários ficaram assim, sábado às 2h15 da tarde e domingo às 10h15 da manhã. Anota aí pra não esquecer, viu? E como o programa de hoje também vai ficar um pouquinho menor, eu vou falar direto os destaques de hoje. Olha só! Dicas de produções com tricôs. Eles são super tendência da estação e rendem um visual invernal cheio de estilo. Especial mamãe e bebê. Hoje, além de roupas e acessórios para meninos e meninas da loja Calu Calu, também vamos falar sobre educação e estímulo para crianças até 5 anos no Centro Educacional Praia Baby. E ainda, os novos produtos de tratamento capilar da Schwarzkopf. É, quando o assunto é a beleza das madeixas, as mulheres adoram saber todos os detalhes. E esses produtos já eram incríveis e agora contam com mais tecnologia para tratar e hidratar todos os tipos de cabelo. Tem ainda o presente da semana e muito mais. Nos últimos dias, o friozinho tem feito muitos capixabas tirarem as roupas mais quentes do armário e aproveitar para produzir uns looks mais elaborados e com carinha de inverno. Além de blazers, jaquetas e casacos, que tal brincar com os tricôs? Eles são super tendência desta estação e rendem um visual invernal super estiloso. Um tricô com textura rica, cor vibrante ou estampa divertida enriquece o mais simples dos looks, até mesmo aqueles básicos com calça jeans que a gente adora. E como o nosso inverno não é tão rigoroso, ou seja, mesmo os dias frios não são tão frios assim, vale coordenar os tricôs com shorts e minissaias, deixando as pernas à mostra e o look mais adequado ao nosso clima praiano. Complete com uma botinha e garanta um visual invernal sem passar calor. Ah, e se você adora meia calça, este é o momento de usar. Para manter a silhueta alongada, tente sempre colocar um sapato na mesma cor da meia. Alguns truques de styling podem deixar os seus looks com tricô ainda mais interessantes. Olha só. Não tenha medo de misturar. Um tricô de trama grossa pode e deve ser usado com uma saia delicada, com bordados e rendas, por exemplo. Ou ainda, um tricô de cor delicada com uma saia preta de couro. É justamente esse contraste que deixa a coisa toda mais interessante. A bota over the knee, ou seja, acima do joelho, também é uma tendência forte neste inverno. A gente costuma colocar bota de cano longo com calça ou meia calça, né? Mas experimente sair do óbvio e usar este tipo de bota com shortinho ou minissaia. Sempre dando preferência para os modelos de salto baixo e mais grosso. Para não ficar exagerado demais, com pernas à mostra, mas salto muito alto. Essa dupla de shorts mais bota de cano longo é perfeita para acompanhar seu tricô preferido. Outro truque bacana, mas que a gente acaba fazendo pouco por causa da falta de frio de verdade, é usar o tricô por cima de uma camisa de botão, deixando a gola para fora. Mas com as opções de camisas mais finas e tricôs mais leves, agora é perfeitamente possível brincar com estas sobreposições. O resultado é um visual mais elaborado e com uma pegada comportadinha, perfeito para um ambiente de trabalho. E aí, curtiu? Então aproveite os dias de friozinho e leve o seu tricô para passear por aí. No próximo bloco, especial mamãe e bebê, moda e educação são os focos de hoje. Eu volto já. Tudo o que você sempre buscou em tratamentos de estética, maquiagem e cabelo, agora você encontra no Espaço Shampoo. Ambiente agradável e os melhores profissionais para cuidar da sua beleza. Com excelente localização na Praia do Canto, o Espaço Shampoo ainda oferece um serviço especial de dia de noiva. Tudo para deixar o dia mais feliz da sua vida ainda mais perfeito. Espaço Shampoo, a sua melhor produção está aqui.